Fala torcedor do Bahia, fala torcedora do Bahia, meu amigo, minha amiga, a pergunta que eu faço hoje é como é que tá o seu coraçãozinho? Ele tem mais esperança ou mais preocupação? Estamos indo pra uma sequência de jogos importantes, decisivos, oito confrontos pela frente, o Bahia pode pegar duas equipes já rebaixadas, o Bahia pode enfrentar um adversário vivendo um momento delicado, questionado, dentro de campo, mas o Bahia também pode pegar um time brigando pelo título brasileiro, um outro time em confronto direto, muita coisa pode acontecer nessa reta final de campeonato e o objetivo é claro, é um só, ir pra Libertadores da América, mesmo que seja através da pré-Libertadores. As chances são boas, até porque existe a possibilidade de abertura de G7, G8 e até de G9 e o Bahia não esteve abaixo da sétima colocação em nenhum momento após a segunda rodada. A gente vai falar sobre isso no nosso vídeo de hoje, trazendo a projeção de Paulinho lá do plantão do Paulinho, então peço muito like e atenção até o final. Bora pra mais um vídeo. Meus amigos, já tá na sua tela, tá? Sem muita demora, a gente vai ver aí a projeção de Paulinho sobre G4 e posteriormente G6, pra gente entender a montanha que a gente vai ter que escalar de acordo com a estrutura do campeonato hoje. Pode aumentar pra G7, G8 e G9. Projeção agora pra quem está nesse momento fora do G4. Do Inter até o Atlético Mineiro. Inter, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você não viu o Vasco aqui porque o Vasco, nesse momento pela projeção atual, não pode alcançar o G4. Vai brigar pelo G6, por enquanto o Vasco não briga pelo G4. Quem baliza aqui é o Flamengo, quarto colocado. Essa turma tá fora do G4, tem que ser melhor que o quarto colocado no final do campeonato. O Flamengo tem, na pontuação, 51 pontos. 58,6% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Flamengo faria 67 pontos. Então, esta galera tem que fazer 68, um ponto a mais que a projeção do Flamengo, pra garantir, portanto, o G4. Vamos lá. O Inter tem 49. Pra chegar a 68, faltam 19 pontos. O Inter tem o jogo atrasado pra fazer semana que vem, no Beira Rio, dia 30, contra o Flamengo. Tem que fazer 19 pontos em 27 pra disputar. Exigência para o Inter garantir G4 a partir de agora, de campanha de 70,4% de aproveitamento. Peguei os últimos nove jogos do Inter. Aqui pra trás. O Inter somou nas últimas nove rodadas, seis vitórias, três empates. Não perdeu nenhum jogo. 77,8% de aproveitamento. Então, se o Internacional repetir nas últimas nove rodadas do Brasileiro, o que fez nas nove rodadas anteriores, o Inter vai pra Libertadores, pra fase de grupos. Que vai somar aqui, ó. Mais 21 pontos, vai chegar a 70. Vai passar, então, a projeção de 68. Então, o Inter tem que manter essa campanha. De momento, o Inter vai pra Libertadores da América. São Paulo, tem 50 pontos. Na tabela, um ponto a mais que o Inter. Mas apenas oito jogos pra fazer. Pra chegar a 68, faltam 18. 18 pontos em 24 pra disputar. Exigência de 75% a partir de agora para o São Paulo ir pra fase de grupos da Libertadores. Peguei os últimos oito jogos do São Paulo. Foram quatro vitórias e quatro derrotas. 50% de aproveitamento. São Paulo fez 12 pontos e em 24 disputou os últimos 24. São Paulo tem que aumentar seu percentual. A partir de agora, pra ir pra Libertadores pra fase de grupos. Se fez 50, tem que fazer 75 a partir de agora. Então, tem que aumentar seu percentual feito nas últimas oito rodadas. Bahia. Tem 46 pontos. Mais oito jogos pra disputar. Pra chegar a 68, faltam 22 pontos. 22 em 24 pra disputar. Então, tem que garantir uma campanha absurda, praticamente, que o Bahia pra garantir G4 pra Libertadores da América, pessoal. Lembrando sempre, não olhando pra aumento de vaga pra Libertadores, com o Botafogo campeão da América, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, não. Por enquanto, G4, G6. Então, Bahia. Faltam 22 pontos e 24 pra disputar. Exigência de 91,7% de aproveitamento. Peguei os últimos oito jogos do Bahia. Bahia fez três vitórias, dois empates, três derrotas. 45,8% de aproveitamento. Bahia fez 11 pontos e 24. Agora, pra garantir G4, tem que fazer 22 em 24, ok? Cruzeiro tem 44 pontos. Mais oito jogos pra disputar. Se o Cruzeiro não foi campeão da Copa Sul-Americana, vai ter que garantir... Olha só, Libertadores Direto. Vou até ir pulando aqui. É muito difícil Libertadores Direto, tá? Pode ser que a campanha não seja essa. Pode ser que com menos vá. Se classifique também. Mas, pô, Libertadores Direto é muito difícil. Vamos ver agora a projeção aqui de pré. Agora, o G6. Vaga na chamada pré-Libertadores. A turma do G6 aqui, ó. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo. No final do campeonato, eles têm que ser melhores que o sétimo colocado. Que hoje é o Bahia, que tem 46 pontos, 51% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Bahia faria 58 pontos. Então, esta turma tem que fazer 59 pra garantir, portanto, vaga no G6. Pela projeção de momento, Botafogo e Palmeiras já estão na chamada pré-Libertadores. Por quê? Como a projeção indica 59, Botafogo tem 61, tem 2 pontos a mais. Palmeiras, tem 60, 1 ponto a mais que a projeção. Certo? Então, vamos lá. Fortaleza, tem 56 pontos. Pra chegar a 59, faltam 3. 3 pontos em 8. Campanha de 12,5% de aproveitamento a partir de agora para o Fortaleza garantir, portanto, vaga no G6 na chamada pré-Libertadores. Fez 45% nas últimas 8 rodadas. Se mantiver o aproveitamento atual, aproveitamento recente, é óbvio que o Fortaleza vai disputar a Libertadores no G6, ou na chamada pré-Libertadores. Flamengo, tem 51 pontos. 9 jogos pra disputar. Jogo atrasado contra o Inter de a 30 no Beira-Rio. Faltam 8 pontos pra chegar a 59. Então, 8 pontos em 27 pra disputar. Campanha a partir de agora de 29,6% de aproveitamento pro Flamengo garantir G6. Fez 40% nas últimas 9 rodadas. Se mantiver o aproveitamento atual, ou até perder um pouco percentualmente, vai garantir vaga no G6. Inter tem 49 pontos. Mais 9 jogos pra disputar. Jogo atrasado com o Flamengo. Semana que vem de a 30 no Beira-Rio. Pra chegar a 59, faltam 10 pontos. 10,27. Exigência para o Inter de 37% de campanha a partir de agora. O Inter que fez nos últimos 9 jogos, campanha de 77% de aproveitamento. Então, se o Inter perder 40 pontos percentuais da sua campanha nas últimas 9 rodadas, mesmo assim o Inter garante vaga no G6. São Paulo tem 50 pontos. Pra chegar a 59, faltam 9. 9 pontos, hein? 27 pra disputar. Exigência pro São Paulo de 37,5% de aproveitamento a partir de agora pra garantir G6. Últimos 8 jogos do São Paulo, São Paulo fez 50% de aproveitamento. Então, pode até perder aqui 12,5, 13 pontos percentuais. Que mesmo assim, o São Paulo garante vaga no G6. São Paulo que fez 12 pontos nos últimos 24 que disputou. Tem que fazer 9 agora em 24 pra garantir, portanto, o G6. Vamos agora pra gestão pra quem está, no momento, fora do G6. Vamos ver. Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Agora sim entra o Vasco aqui, ó. Com chance de garantir vaga no G6. O São Paulo é o sexto colocado para o aproveitamento. Essa turma aqui, pra garantir vaga no G6, tem que ser melhor que o São Paulo. Que é o sexto colocado lá no final do campeonato. Você projeta 38ª rodada, pessoal. São Paulo tem na pontuação 50 pontos. 55% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, São Paulo faria 63 pontos. 63. Então, essa turma tem que fazer 64 pra garantir G6. Vamos lá. Bahia tem 46. Pra chegar a 64, faltam 18 pontos. Tem que fazer 18 em 24. 18 pontos em 8 rodadas, em 8 jogos. Que dá exigência de 75%. A partir de agora, pro Bahia garantir G6. Fez nos últimos 8 jogos aqui, ó. 11 pontos, 45,8% de aproveitamento. Então, o Bahia que fez 11 pontos nos últimos 8 jogos, tem que fazer agora, nos 8 restantes pro final do campeonato, 18, 7 pontos a mais. Cruzeiro tem 44 pontos. 8 jogos pra disputar. Pra chegar a 64, faltam 20 pontos. 20 pontos em 24. E da campanha de exigência, a partir de agora, de 83% para o Cruzeiro. Cruzeiro que fez nos últimos 8 jogos, campanha de 29%, 7 pontos nos últimos 8 que disputou. Nos últimos 8 jogos. Então, a partir de agora, Cruzeiro tem que fazer 20 pontos nos últimos 8 jogos pra garantir, portanto, vaga no G6. Sempre lembrando, se o Cruzeiro não for campeão da Copa Sul-Americana. Vale também pro Galo aqui. Se o Galo for campeão da América, o campeão da Copa do Brasil, não precisa estar nesse cálculo aqui. Certo? Mas digamos que o Galo não seja nem campeão da Copa do Brasil, nem campeão da Libertadores. Galo tem 41 pontos. 9 jogos pra disputar. Jogo atrasado contra o Atlético Paranaense em data marcada em Curitiba. Tem 41. Pra chegar a 64, faltam 23. 23 pontos em 27 que vai disputar. Exigência de 85% de aproveitamento a partir de agora para o Galo. Através do Campeonato Brasileiro garantir vaga no G6. Nos últimos 9 jogos, pra trás, fez campanha de 44%. Somou aqui 12 pontos. Então, somou 12 pontos nos últimos 9 jogos. Pra garantir vaga no G6, a partir de agora, tem que somar 23 nos últimos 9 jogos até o final do campeonato. Vasco da Gama. E agora entra aqui na lista de candidato aí a G6. Vasco tem 37 pontos. Tem mais 9 jogos pra disputar. Tem jogo atrasado nessa quinta-feira agora, dia 24, no Rio contra o Cuiabá. Então são 9 jogos pro Vasco. 27 pontos em disputa. Vasco tem 37 pontos. Pra chegar a 64, faltam exatamente 27. Então tem que ganhar todos os jogos, ó. Tem que fazer 100% de aproveitamento. O Vasco a partir de agora pra garantir G6 no Campeonato Brasileiro. Vasco que, nas últimas 9 rodadas, para trás, conquistou aqui, ó. 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Somou 13 pontos. Campanha de 48%. Então, nas últimas 9 rodadas, o Vasco fez 13 pontos. Agora, nessas 9 rodadas finais do Campeonato, pra garantir, o G6 tem que fazer 100% de aproveitamento. 27 pontos. Confirmando, então. Pela campanha atual do São Paulo, Vasco pra garantir G6 mais... Bom, tá aí, rapaziada. Panorama geral. O que é um alento pro torcedor do Bahia? O torcedor do Bahia tem alguns alentos, né? Um deles. Não devemos ter apenas G6. No mínimo, devemos ter G7. Porque ainda temos uma disputa de Copa do Brasil entre Flamengo e Galo. Se o Galo avançar no Brasileiro, e passar o Bahia sendo campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga. Se ele não avançar e o campeão da Copa do Brasil for o Flamengo, abre uma vaga. Então, pelo menos, G7 deve rolar, tá? Tem ainda o Botafogo na Libertadores. E o Cruzeiro na Sul-Americana pode abrir até G9. E aí, pô, a situação ficaria extremamente tranquila para o Esporte Clube Bahia, tá? Vamos aguardar a torcer. Eu acredito que o nível de exigência não vai ser esse, que foi pontuado. Lembrando que o Paulinho sempre traz uma projeção acima, para poder ter garantia total de classificação, sem considerar variáveis, né? E a gente sabe que no campeonato existem muitas oscilações, né? Diversos processos. Então, eu acredito que o Bahia tem todas as condições de ir para a Libertadores, ainda mais se os times ajudarem e ter a abertura de dia 7 e dia 8. Gente, é isso. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, traz nos comentários a sua opinião. Um abraço, até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mano Nordeste. E você?